Segundo informou o site de notícias TV Foco, desde que Faustão estreou o seu programa na Band, ele teve a oportunidade de convidar vários artistas importantes. Nesta última semana, por exemplo, ele convocou Xande e outros artistas para o famoso churrasco. Durante a passagem no programa, o cantor apresentou suas músicas no palco e falou de sua vida pessoal. Curioso, Faustão acabou questionando Xande sobre Carla Pérez e descobriu coisas sobre a família do famoso. Para ver a matéria completa, clique no link da descrição.